Informar, entreter e emocionar, essa é a nossa vida. Todos os dias acordamos bem cedo pra isso. As notícias da manhã, as soluções para os problemas da comunidade. As orientações que facilitam o seu dia. E todos os dias acontecem fatos e novidades que influenciam diretamente na vida dos moradores de Santarém e de outras cidades do oeste do Pará. Esses fatos transformam o nosso dia a dia. Nos mobilizam e nos desafiam a fazer a diferença. Fazer o jornalismo cada vez mais próximo de você e pra você. Um jornalismo que transforma e colabora para uma sociedade melhor. E nós vamos viajar muito pra levar até você as belezas e os encantos da região. TV Tapajós. Compromisso com você.